Vamos falar de serviços. O Detran de Mato Grosso do Sul conta com um emplacamento digital, você sabia disso? Para os novos veículos. A ideia é dar mais agilidade em todo o processo. Vamos acompanhar. A partir de agora, os proprietários de veículos novos têm a opção de fazer o emplacamento digital. De acordo com Priscila Rezende, o serviço chega para dar mais agilidade ao processo. A gente está extremamente satisfeitos, porque nos primeiros 10 dias, 52 clientes já procuraram o site do Detran e fez sozinho o primeiro emplacamento. Então, a gente está realmente muito satisfeito e criando uma expectativa muito grande. O serviço está disponível para as pessoas que possuem conta nível prata ou ouro no gov.br. Quando nós validamos essas informações que ele nos enviou, a gente vai mandar para ele também uma autorização de estampagem. Então, com essa autorização, ele procura uma credenciada nossa, que é a estampadora que ele preferir, leva o veículo ainda sem placa e ele já consegue colocar essa placa nova também. Para fazer o primeiro emplacamento, basta acessar o site detran.ms.gov.br. Ele vai entrar no Detran MS e ele vai lá no portal de serviços do Detran mesmo. Lá ele vai na aba veículos, vai ter a opção primeiro emplacamento, aonde ele vai fazer um cadastro rápido, que ele vai por o CPF dele, o e-mail e aí criar uma senha. Ele vai receber um protocolo no e-mail e aí ele começa então e inicia o pedido e a formulação desse primeiro emplacamento, anexando a nota fiscal, anexando um documento com foto e digitando algumas informações imprescindíveis para que comece, que seria o chassi desse veículo e também o número da nota fiscal. Assim, ele vai confirmar se o endereço que vai aparecer para ele realmente é o endereço atual, se não ele atualiza o endereço dele e aí ele envia para o back-office do Detran, que vai imediatamente conferir, validar e devolver o documento em mãos. Esse seria o passo a passo rápido, em apenas seis passos ele já está com o documento em mãos. É indiscutível que o Detran em Mato Grosso do Sul tem se tornado referência. Olha só, há quanto tempo, há quanto tempo que o Detran de Mato Grosso do Sul trabalha com documentação digital, com documentação, muitos trâmites que você faz direto pelo aplicativo. Tem alguns anos que nós estamos falando disso. São Paulo, o Estado de São Paulo anunciou agora que vai começar a fazer a ligação de venda, eles estão começando a digitalização deles agora, enquanto o Mato Grosso do Sul está anos luz à frente, tornando-se referência para o país. E o emplacamento agora digital serve também para desafogar aquelas filas gigantescas que existiam no Detran. Isso traz mais agilidade, mais modernidade, cruzamento de dados e de informação de forma rápida, segura e precisa.